Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados e mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Vai chegando mais uma vez e passa pro Lebre com a chance do gol. Olá, boa tarde. E agora? O Vitória foi rebaixado pra segunda divisão do campeonato brasileiro e faz os erros. O que que faltou pro time fazer uma campanha melhor? E o presidente continua? Daqui a pouco, aqui no Globo Esporte, todas as respostas com o nosso time de comentaristas. Eu quero chamar o Thiago Mastroianni, que tá ao vivo na nossa redação, pra trazer as informações do Vitória. Thiago, boa tarde. Qual é a programação do time pra hoje? Oi, Mariana. Boa tarde. Boa tarde. Todos ligados no Globo Esporte. Vitória hoje tem um dia de folga. O elenco só se reapresenta amanhã, às nove da manhã. Mas hoje, à tarde, tem uma entrevista coletiva do presidente Ricardo Davi. E nessa entrevista coletiva, ele deve anunciar algumas dispensas. Os números desse rebaixamento do Vitória são incontestáveis. O time fez 37 pontos em 37 jogos. Venceu apenas sete das 19 partidas que fez dentro do Barradão e tomou 60 gols ao longo do campeonato. Esse é o quinto rebaixamento do Vitória, depois que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos. Quatro da Série A pra Série B e um da Série B para a Série C. São três treinadores na campanha, o Wagner Mancini, o Paulo César Carpegiani e também o João Bursi. 26 jogadores foram contratados nessa temporada e 45 jogadores foram utilizados. Só pra vocês terem uma ideia, o campeão brasileiro, o Palmeiras, utilizou 29 jogadores ao longo dessa temporada. Isso passa aí por uma gestão, claro, equilibrada com o trabalho a médio e longo prazo, o que não aconteceu. Vitória, em três anos e meio, teve quatro presidentes. É isso aí, a gente aguarda mais novidades do Vitória e, claro, estaremos trazendo pra você dentro aqui do Globo Esporte ou até no BATV logo mais. Mariana. O presidente do Vitória, Ricardo Davi, prometeu falar com a imprensa amanhã e nossa equipe foi às ruas ouvir a torcida sobre o rebaixamento. Fomos hoje pela manhã, acompanha só. Mereceu cair por conta de um trabalho mal feito, há um certo tempo já vem ocorrendo. Não foi nada bem, de a diretoria a futebol, tudo meio complicado. Na realidade, eles falam uma coisa, depois foi outra e, no fim, o time foi rebaixado. O Vitória não merecia, a torcida do Vitória não merecia, é um time grande, mas faltou alguma coisa no Vitória que está encoberto. Espero que, declaro o que aconteceu com o Vitória. E vamos esperar que em 2019 a diretoria tome vergonha na cara, invista no time e contate os jogadores de qualidade, porque o que está aí, junta tudo, não dá um. Se você achar o jogo do Vitória, infelizmente, é muito difícil, porque são muito ruins. Eu não sei qual é o aspecto de contratação do Vitória, porque se você vê aquele jefe jogando bola, se você vê Benito jogando bola, se você vê alguns desses caras jogando bola, André Lima fora de forma, barrigudo. Então, isso não tem condições, só tem, só dá base. O goleiro que entrou agora, o quase zagueiro, que eu vi na 23, eu disse que era bom jogador, foi para a Série A. Luan que entrou ontem, vai dar futuro, bom jogador. E o volante, e o Léo Ceará, o resto pode fazer um caminhãozinho, vai pegar fora, jogar fora e mandar partir todo mundo. E que ironia do destino, né? No ano passado, um gol de Túlio de Melo, da Chapecoense, salvou o Vitória de cair para a segunda divisão. Esse ano, a mesma Chape conquistou um ponto contra o Corinthians, resultado que rebaixou o Leão. Isso porque o Vitória não dependia somente dele para permanecer na primeira divisão. Uma sucessão de erros dentro e fora de campo e agora. O repórter Renan Pinheiro acompanhou a agonia do torcedor rubro-negro ontem no Barradão. No complemento da rodada, viria notícia de que o Vitória está rebaixado para a Série B. De volta à segunda divisão, após três anos. Notícia que a gente não queria dar aqui no Globo Esporte, mas é a realidade. Então estamos aqui com o nosso time de comentaristas. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Goulart. Bom, Mari. Boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa. Eu quero começar falando com vocês um comentário que a gente viu ali de um dos torcedores antes desse último BT que a gente rodou. O torcedor falou assim, faltou alguma coisa para o Vitória. Na verdade, faltou uma série de ajustamentos, né? Que coisa seria essa que ele está dizendo que faltou? Acho que principalmente planejamento, né, Sérgio? A temporada ficou evidente que faltou planejamento para a diretoria do Vitória. E aí, os números todos que a gente já trouxe, que é o longo do programa, que a gente vai repercutir agora também, mostram isso. É, eu acho que o Vitória viveu um caos administrativo e colheu ao final da temporada o que plantou ao longo do ano. Contratar 26 jogadores no ano, utilizar quase 50 durante essa temporada, mostra que o Vitória realmente não se planejou. E foi formando o time. O time não dava certo, formava outro. No meio do ano, contratou um caminhão de jogadores. Nenhum aprovou. E aí começou a apostar nos garotos, né? Você no Luan, no Léo Ceará, no Léo Gomes. E esses garotos, que são talentosos, eles não têm personalidade ainda para encarar um desafio desse, que é manter um time como Vitória na primeira divisão. Onde é que estavam os medalhões? Neilton, que caiu de produção gritantemente ao longo da temporada. André Lima, que nunca esteve bem fisicamente para poder encarar um jogo 90 minutos de uma partida. Fernando Miguel era um dos líderes, foi embora para o Vasco porque a diretoria resolveu apostar no goleiro Elias, no Ronaldo, no Caique, lá atrás. E um exemplo, o Vitória teve cinco goleiros durante o ano inteiro e terminou a temporada com o João Gabriel, que apareceu agora na reta final, que eu não entendi porque não virou titular antes, porque me pareceu que de longe é o melhor deles. Sérgio, você falando desse mexe-mexe aí do Vitória, eu acho que uma comparação simples que a gente pode fazer é pegar os times da parte de cima da tabela e ver que todos eles ao longo do campeonato tiveram uma base. Um jogador ou outro era o mexido, né? No Vitória a gente não viu isso, eram várias escalações, a cada jogo era uma surpresa, o que também atrapalha muito no desempenho da equipe. O Palmeiras, por exemplo, usou 29 jogadores durante o campeonato, sendo três goleiros, o Praes, o Everton e o Jailson. Então, dois jogadores da base, o Papagaio e mais um que eu não lembro o nome, três jogadores que saíram ao longo da temporada, como o Keno, como o Tietê. Então, quando você para para afinar isso tudo, esse número do Palmeiras está ali na casa dos 25 jogadores usados durante o campeonato. Um time titular e um time reserva com um escape de dois ou três jogadores a mais. É o básico, né? E como o Sérgio falou, os destaques são jogadores da base, a Vitória sempre foi conhecida por revelar bons jogadores, a fábrica de craques. E não apostar nesses jogadores, então, desde cedo. Fazer disso uma proposta do clube, não, a gente vai ter como proposta usar oito, dez jogadores da base no elenco de cima. Eles podem não ser titulares, Mário, mas eles estão lá, eles estão lá fortalecendo, eles não têm um alto custo, como os medalhões que o Sérgio Pinheiro citou agora há pouco. Às vezes você contrata um jogador pela bagatela de 200, 300 mil por mês, ele não rende. E o time era fraco, o time era fraco. O Vitória teve Marinho em 2016, ano passado tinha Trelles, tinha David, tinha o Mancini, que foi importante ali, o Neilton na reta final também, e esse ano tinha o quê? Você olha para o time do Vitória, qual jogador que você vê no elenco do Vitória e diz assim, não, esse cara pode resolver? Ninguém. A torcida jogou a toalha. Você vê, 3 mil torcedores ontem no Barradão. Aqueles caras foram quase em solidariedade ao time, porque ninguém acreditava que o Vitória fosse escapar de fato, né? Exatamente. Só que, ó, as últimas 10 temporadas do Vitória mostram essa instabilidade, né? Não só fora de campo, mas também dentro. Estava na Série A, em 2010, caiu, foi para a Série B e não subiu. No ano seguinte, subiu em quarto lugar, né? Não foi tão fácil assim. Fez uma campanha espetacular em 2013. Melhor time nordestino na área dos pontos corridos. Isso, e por azar ainda não tinha a pré-libertadores no quinto e no sexto lugar, né? Depois foi rebaixado em 2014, subiu em 2015. Como terceiro? Isso. Nos outros dois anos, 2017 e 2018, como a gente falou... Brigando para não cair. Brigando para não cair até a última rodada de 2018. Caiu 2019, Série B é a realidade. Brigando para não cair até a última rodada de 2018.